O projeto diz que nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem a inspeção e aprovação das instalações pelas autoridades competentes. O autor da proposta, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta a importância da inspeção prévia para garantir a segurança dos trabalhadores. É inaceitável a revogação da norma regulamentadora nº 2, que protege a saúde e a segurança do trabalhador. Não podemos aceitar que os trabalhadores tenham menos segurança e saúde no trabalho. O objetivo principal da inspeção é identificar possíveis falhas nas instalações que possam colocar a saúde e a integridade física dos trabalhadores em risco. Segundo a especialista em segurança do trabalho e professora de engenharia de produção da Universidade Federal de Goiás, Sinara Tinoco, a saída da norma regulamentadora que determinava a inspeção prévia de todo estabelecimento novo ou modificado gerou uma lacuna para a segurança no trabalho. Se a gente não tem essa parte, a gente não tem essa parte com relação ao início da empresa, quem dirá, posterior a essa empresa estar funcionando. Aí sim é que a gente não tem como garantir. Por quê? Porque a maior parte das vistorias da Secretaria do Trabalho, elas são feitas a partir de denúncia. Então ficou um gap com a saída da NR2 que a gente não tem nenhuma garantia por parte do proprietário e por parte da Secretaria do Trabalho com relação à garantia com relação à segurança do trabalho. A proposta aguarda análise no Senado, sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Isabel Dourado.